As políticas de rendimento mínimo devem ter natureza temporária, transitória e assegurar um nível mínimo de rendimento que permita viver com dignidade àqueles que se encontram em situação de maior privação e vulnerabilidade. A introdução de regimes de rendimento mínimo em todos os Estados-membros da União Europeia, consistindo em medidas específicas de apoio às pessoas cujo rendimento é insuficiente e a garantia do direito à saúde, educação, habitação, entre outros direitos fundamentais a par de medidas de inclusão, visa garantir um nível adequado de vida e promover a integração social. Mas não nos iludamos, o caminho mais eficaz de combate à pobreza radica no combate às suas causas. São necessárias medidas concretas que promovam políticas públicas de emprego e de apoio e promoção da capacidade produtiva nacional com vista à criação de emprego, com direitos, à valorização do trabalho e dos trabalhadores, ao aumento dos salários, à valorização dos serviços públicos e à garantia do direito à habitação. Obrigada. 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 Obrigada.